Olá a todas, boa tarde. Bem-vindos ao meu canal. Pessoal, Jana, não? Não, não raspei. Já dizes que não tem? Pessoal, eu sou a Ana Furtura. Vamos ver então se temos sorte aqui. Vamos lá ver. Os números da sorte são o 20, 6 e o 13. E os nossos números são 17, 30, 19, 23, 21, 20, 27, 22, 12, litra B e litra C. Portanto, confirmo que não há prémio. Duas letras iguais significa prémios mais baixos. Também é uma forma de verificar se temos prémio. Temos o 28 e o 15. 26, 13, O 28, 21, 20, 18, devia ser o 28, mas é o 18. 22, duas vezes. Duas vezes dois, já temos aqui 4 euros. Pessoal, muito bom, que é outra forma que temos de ganhar aqui. Letra B e a letra B. Bem, já recuperámos algum. Vamos ver se continuamos aqui. Se temos sorte. E os números da sorte são 25 e o 23. Temos 15, 24, 18, 29, 13, 22, 12, 5 vezes. Bem, 5 vezes. Altamente, impecável. 5 vezes o quê? 5 vezes 2 euros. Muito bom. 10 euros aqui nesta. Que era 0,15. Estão a ver? Pessoal, nunca perco as praças, porque o jogo é assim mesmo, não é? Vamos ver agora. Temos os números da sorte. 21 E o 17. 14, 28, 5, 6, 6, 7, 8, Temos o 11, o 26, temos que ter o 21 e o 17, vamos lá ver, 22, 27 aqui com 4, 13, 30, bem só nesta raspadinha, temos a letra X aqui, a letra V, não tem prémio. Vamos ver agora aqui, números de sorte, temos 28 e 19, achas que esta tem prémio? Sim? Bem, ela ficou calada, vamos ver, 13, 24, 17, 20, 26, 18, 16, o 25, o 21, 30, letra D que já está aqui a aparecer, a letra D, E a letra C aqui, significa que esta não tem prémio. Então, vamos passar então aqui a, vamos ver se é esta, vamos ver se é esta que nos vamos aproximar mais um bocadinho, Xana, esta vai estar premiada? Esta também tem prémio? O que achas? O que dizes? Vamos lá, raspadinha, vamos lá ver, 30, 14, vamos lá ver os números da sorte dele, 30 e 14, 19, 26, 24, 20, 15, 15, 12, 18, 27, 13, nessa, letra V, temos aqui o V, e temos também o H, duas letras diferentes, significaria prémios mais elevados. Bem, pessoal, aqui gastamos no 0042, mais 24, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E o que é que nós tivemos? Gastamos 12 euros, tivemos aqui 10 euros de retorno, e temos o que é 5 vezes, 5 vezes 2, 10, e outra vez aqui, 2 vezes 2, 4, 14 euros. Ou seja, tivemos aqui um lucro de 2 euros. Muito obrigada por assistirem, restamos já uma boa tarde a todos, e um excelente fim de semana, tudo de bom!